oi gente bom dia sejam bem vindos a mais um vídeo do canal hoje é meu último dia aqui em tomar e depois daquele passeio frustrado de ontem até abrantes e até entroncamento hoje eu vou fazer então uma visitação aqui na mata nacional que é um parque tipo um bosque aqui de tomar então bora lá comigo conhecer mais um local aqui de tomar e se der certo a gente vai na visitar outras coisas se não der nós vamos nos despedir da cidade aqui e aí a gente vai pegar o comboio para voltar para viseu e aí e aí e aí a gente que lugar exuberante essa mata esse silêncio o canto dos pássaros nossa eu se eu morasse aqui eu viria todos os dias caminhar aqui que é muito grande você tem aí um contato com a natureza e ao mesmo tempo pode se exercitar nossa fantástico amei esse local ainda para lá olha nós vemos que ainda tem algumas passagens ainda vou caminhar para lá então bora lá porque é muito grande provavelmente eu nem vou conseguir conhecer todo aqui é esse bosque na verdade que tem esse jardim esse bosque que tem aqui em tomar então bora lá continuar o passeio e aí 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 Música 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 Gente, caminhando num lugar desse sentindo toda a vibração dessa natureza, aí eu fico me perguntando o que mais que nós precisamos pra ser felizes? O que mais que o homem busca tanta felicidade e não encontra? Deus nos deixou tudo, tudo tão perfeito, a natureza é tão simples e ao mesmo tempo ela tem tudo que nós precisamos pra nos trazer essa conexão realmente com a vida, essa conexão com Deus esse pertencimento que nós sentimos tanta necessidade de ter, então esse pertencer esse fazer parte da vida de Deus, você encontra num lugar assim, então é isso gente esse sentimento aqui de pertencimento me faz despertar um sentimento de gratidão muito grande no meu coração por esse privilégio que realmente Deus me concedeu e que está concedendo aí a muitos brasileiros de estar presenciando e vivendo num local desse então bora lá continuar porque ainda tem algumas coisas pra filmar e aí Amém. 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 Gente é tão grande que aqui você não vai ter rotina. Tem vários caminhos que você pode fazer. Então um dia você pode fazer por um caminho. Outro dia você pode fazer por outro. Então aqui tem várias formas aqui de você caminhar. Olha, tem uma outra trilha ali em cima também Então aqui não tem rotina A cada dia você pode fazer um caminho aqui Para estar se beneficiando desse local maravilhoso Bom gente, então o vídeo de hoje foi esse Estou me despedindo aqui da cidade de Tomar Com muita dor no coração, porque por mim eu ficaria mais tempo aqui Esse local aqui é fantástico Aqui junto com a natureza Esses bancos que você pode sentar aqui Ficar ouvindo aqui o silêncio O canto dos pássaros Essa união com a natureza Fazer parte de um todo Nossa, para mim isso daqui é imprescindível Para que eu me sinta viva mesmo Para que eu me sinta parte de um todo, de um universo Então eu me realizo quando eu estou em locais assim Bom, então espero que vocês tenham gostado aqui das imagens Que eu fiz aqui desse parque da cidade Que na verdade é um bosque Ou é uma mata mesmo Porque ele é muito grande Tem aqui esses bancos que você pode se sentar Tem as trilhas que você pode caminhar É maravilhoso Indescritível também Como toda a beleza do local Que eu tenho visto aqui em Tomar Bom, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Aqui para fortalecer o canal Se inscrever se você não é inscrito Ative o sininho Para receber as notificações dos novos vídeos E aí você pode acompanhar todos os vlogs Que eu faço aqui em Portugal Eu deixo aqui para você um grande abraço de Tomar Até o próximo vídeo Tchau Tchau